Oi, papis, tudo bem? Hoje é a PK-XD, porque lançou um novo código, que vai te dar o passe-prêmio dessa temporada mágica! Deixa o seu like, 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 papi! É, se é inscrito, então, vai pro vídeo! E vai funcionar assim, eu vou jogar esse daqui Falcon XD, que é esse joguinho do pássaro, e enquanto eu for jogando ele, eu vou falando o código, ditando o código. Belinha, eu te coloco o código, clica no mais das suas moedas, vai até o final, e clica aqui, ó, inserir código. E conforme eu for ditando as letras e números, vocês vão colocando, escrevendo, né? Então já liga aí o PK-XD, pega, sei lá, um papel pra anotar, mas você tem que ser rápido, porque só uma pessoa pode resgatar esse código! E as letras e números é tudo maiúsculo! Então vamos lá! Quando eu clicar em jogar, vai começar, eu não vou falar mais nada além do código. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos! Eu vou colocar aqui cor verde, porque assim... Então quando eu clicar em jogar, vai começar! Um, dois, três e... Zero Z S A D K U 6 J Q W F E esse foi o código! Espero que você tenha conseguido! Coloque aqui nos comentários, depois que você tenta resgatar o código, se você conseguiu ou não! Pra eu saber quem que conseguiu e quem, infelizmente, não conseguiu. Mas quem não consegui... Ative o sininho das notificações que irão lançar outros códigos aqui no canal! Beijinhos, pop!